Música Fala galera, beleza? Magic Gameplay aqui novamente pra vocês Fazendo aqui de novo o Assassin's Creed Valhalla E estamos aqui novamente em Asgard Vamos dar continuidade aqui a história No vídeo passado a gente testou o muro A barreira daquele cara lá E enfrentou o lobo O Fenrir, né? Que ele ficou nadando lá e jogou nós pra fora do mapa um monte de vezes Um mó trabalho Após aquilo A gente ficou de ver o anão Aqui, né? Já estamos aqui próximo E já chegamos aqui na verdade Vamos ver como que vai ser dessa vez Qual vai ser o próximo passo Então vamos galera Galera, lembrando aí quem não foi inscrito Já se inscreva no canal Deixa seu like pra fortalecer logo no início do vídeo Beleza? E vamos aqui Dá continuidade a história Na forma Na forma Olha Jesus Val Tchau 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 Calça sem fundo Calça sem fundo pra se borrar à vontade no campo de batalha O que você e o construtor estavam conversando? Hove, vigia gentil Você sabe que anões nunca dão nada de graça Se quiser uma resposta pra sua pergunta Terá que oferecer algo em troca Por exemplo? Um fato oculto que só você sabe, previdente Para que partilhe do seu saber secreto do mundo Os humanos sobreviverão ao Ragnarok em peso Abrigando-se na floresta de Hudmimir Comendo o orvalho até recuperarem sua raça Os humanos são um povo exuberante Muito mais fortes do que admitimos reconhecer Bom Você perguntou o que o tal saco de tripas de carneiro queria? Ele quis saber como a magia afetava sua ruga Por que ele quer saber o efeito da magia em meu espírito? Não só o seu, Rav De todos vocês Dos Aesir e dos Vanir Eu mandei ele ir cavar uma fossa em outro lugar Se era só isso que queria saber Vê se some e me deixa trabalhar Tenho mais um pedido Poderia forjar uma corrente inquebrável? Correntes nem são grande coisa Um elo fraco e já não valem nada Posso criar um cordão que nem Thor seria capaz de romper Precisa ter força para amarrar uma fera poderosa Vou colocar o meu suor nesse cordão, Rav Todo conhecimento que tenho e meu talento o definirão E o que terei em troca? Compra com sua palavra e seu contrato estará terminado Cheiro uma isca Qual a armadilha? Sem armadilha, sem enganação Construa esse cordão para mim e você estará livre Para criar esse cordão precisarei de ingredientes impossíveis Diga Olha a lista ai Tem nela nervos de urso, fôlego de peixe e... Queda de um gato e as raízes de uma montanha Como eu encontro isso? Como eu vou saber? Os enigmas vão te guiar Não tenho paciência para enigmas, Anão Esses enigmas são tão antigos quanto o mundo Com saber que foi passado de Nipar, Anid, Nordri e Surdri, Áustri e Vestri, Alf yoder Compreendo Retornarei em breve Ah, beleza Dibalem, Bivor, Babor, Bombur, Nori, An e Anar, Ai, Niotwitnir, Veig, Gandalf, Vindalf, Tren, Tec e Thorin, Tror, Vit e Lich, Nar e Nirat, Regin e Ratsvid Outro Pelo Rolad Posso esclarecer nos ares aqui Eu vou colocar problemas Não é muito difícil Eu vou colocar espaço de um gato Um pá Todos nós estamos aqui Então vamos lá para fora Para ver se a gente vai afundar Abre as asas, Suni. Vamos lá para cima, voltar lá para o trabalho. Tem lá alguma coisa que nos interessa e que vai servir. Vamos fazer rapidinho essas coisas, pelígonas, esses ingredientes a gente faz todos no mesmo vídeo. Tá. Preciso dos seus olhos, amigo. Sobe aqui? Não, sobe aqui, rapaz. Vamos ver se ele sobe. Me mostra. Do outro lado. Vamos lá, Suni. Um gato. Ali. Aqui. Uma estátua de Freya. Quem te colocou aqui em cima, gatinho? Então é assim. Mostre o percurso, ligeirinho. Aonde você está me levando? Como te voamos? Aqui gostou. Onde estamos? Aqui. Alla más. Bora. O único caminho é descer Consegui Quem diria que dá pra capturar um som? Oi Oi O que é isso? Ah, peraí. Pode errar esse pouco, né? Tá. Dê uma olhada, Suni. Pronto. Já, já. Véleg-mãn, sejá, rãm, hita, miê-hiris. Ok, vó. Ele está bugado cada vez, eu vou ver se estou chegando aqui, ele está zoado, as pernas são tudo zoadas. Bom, raiz da montanha, deixa eu ver se tem alguma montanha. Será que é para lá? Ou para lá? Olha, tem alguma montanha aqui né? Vou entrar lá. Beleza. Passe os olhos pela terra. Passe os olhos pela terra. Este parece ser o lugar. Vou te contar. Anões preferem criar enigmas a uma trepada. Lá está a semente, nas garras rochosas da montanha. Um pouco de calor pode libertá-la. A semente só vai germinar quando a colocar na água. Preciso recuperar a raiz para a Ivald antes que ela vingue. Veremos o que você fará com isso, Ivald. Espera aí galera. O que é aquele negócio ali? Ah, olha aqui. Olha lá que tem muita coisa aqui desse... Correndo aqui de azar e tem um minuto. Enigma lá novamente. Vamos sair iluminando tudo. Valeu. Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora é isso não. Tá bom. Tem alguma coisa a mais pra cá que eu tenho que fazer. É não. Vamos voltar lá. Tem que voltar aqui no anãozinho. Vamos pra um lugar aqui pra cá. Rapidinho. Tem alguma coisa a mais pra cá. Eu acho que você está em um momento. Ah, na verdade, falar pra vocês, eu acho que seria até mais difícil, né, ter esse vítima, né? Acho que é considerável. Aham! Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso, depois que falamos da ruga, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências, então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Bori bebeu um hidromel feito em Yotunheim, e a ruga dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode. E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe, as horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Você é a rainha de Asgard, a anfitriã de Folkvenger, a pastora dos executados. Claro que me importo. Você age como se eu fosse um tesouro negociável. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa, mas vai servir por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos apontou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo. Com ou sem juramento de sangue. Beleza. O grande final? Examine a torre do construtor. Onde que ele está? Vamos lá. Vamos fazer ele aqui. Vou tomar rapidinho essas coisas aqui. Ele terminou a torre. Nós perdemos o jogo? Foi rapidinho essa mudança aqui do mapa. Pela área aqui vai ter um pouco... Gosta do que vê? Uma torre tão... Torre e presta sua força. Não é minha melhor obra, mas tem um certo brilho. Pois bem, onde está minha rainha? Você terminou? A torre está... Falta uma roda, que gravarei depois de me casar. Quem foi que te ajudou, construtor? Você não teria terminado tão rapidinho. Nada constava em nosso acordo sobre ajuda externa. Bom, onde está a freia? Esperar me cansa. Ajuda externa? Que curioso isso. Salve, Ravio. Salve, construtor. Trouxemos a noiva. Freia, minha amada. Por que esse olhar tão vil? Ela concordou em se casar com você. Mas a ideia não a agrada. Ela te acha repugnante. Se ela pretende me dissuadir da união, ela ficará decepção. Estou comprometido a isso. Chega de conversa. Nós cumprimos com nossa par, por... Vai terminar seu trabalho? Me perdoe, mas... Eu nunca vi olhos tão selvagens. Por que ela parece tão feroz? O anúncio do noivado a deixou em choque e sonâmbula. Ela prefere esse estado de quase sonho à terrível realidade. Será um desespero muito se ela não se acordar por bem. Não serei gentil quando usá-la. Pare de enrolar e beije ela. Faça a consumação do noivado. Sim. Um beijo. Um gostinho pra abrir meu apetite. Delicioso. Seus lados são como travesseiros em uma cama de pétalas de rosas. E os seus são deformados como uma pedra bruta. Que atimanha é essa? Há algum problema? A voz dela? É horrível. Já me disseram que ela é bem envolvente. Um lobo disse. Traição! Apresentem a verdadeira Freya. O retiro me oferta. Eu mesma me apresento, se não se importar. Freya, você não precisa... Você não tem nada a exir. Só esse monumento inútil à sua própria incompetência. Você foi um bom rapaz, Thor. Não abuse demais da sorte. E você, Ravi. Você falou de sacrifícios, mas não arriscou nada que era seu. Quem carregou este fardo fui eu. Nós não lhe demos o seu devido valor. Sim. Isso acaba agora. Esse espetáculo lamentável é só pra mim? Eu já vi dramas melhores no cadáver putrefato de um porco morto. Termine o seu trabalho ou sofra. Sem Freya, sem escudo. Mandem ele para Helmheim, Rádio. Sei onde ele vai. Muita encantada. Mostre-me. Tire. Vigiem bem nosso convidado. Freya. Espero podermos conversar depois disso tudo. Por que ainda assume a forma de Freya? Para lembrar de quem está em jogo. Volte ao que era. Isso é perturbador. Aonde vamos agora? Não sei. Não sei. Eu não disse que estava olhando ele a todo momento. Então você não sabe onde me guardava suprimentos? Deve estar aqui perto. Ele nunca saía... Só seguir então. Só seguir então. Opa. Pegadas. Pegadas grandes. Pegadas grandes. Encontramos a toca do permi. Esses são os bichos do construtor. Meta mortes. Outro artifício. O construtor pagará por isso. Onde há guardas, há tesouros. Dê uma porta mais adiante. Vamos arrebentar. Espere, Loki. Precisamos conversar. Nada aqui. O que foi, Raby? Loki, você já conhecia este construtor antes de ele chegar na Torre de Rendal? Se eu o conhecia? Como amigo? Ou da sua existência? Você o chamou pra cá? Eu? Chamei. Sim. Ele resgatou meu filho de Jotunheim. Então concordei que o ajudaria a encontrar trabalho. Só isso. Resolva, Loki. Ou meu juramento de sangue será anulado. Para você e seu filho, está claro? Claro como o céu. Sublime. Nada aqui. Mais servos? Vai em frente. Eu cuido da retaguarda. Isso não me tranquiliza. Melhor atravessar em silêncio. Sangue de ímã. Chega um... Loki, bate esses metanórdios. Eu acolte! Eu acolte! Eu acolte! Eu acolte! Eu peguei a tinta. Então vamos unir com os homens perante a luz. A ideia foi sua, encontre um jeito de atrapalhá-lo ou oferecerei você como prêmio. Vivo para servir, alimenta corpos. Nosso rabo retorna. Fique bem aí, construtor. Não liberamos você ainda. Minha armadilha não os matou. Que decepção. Invasores de Jotunheim, massacramos todos. Pelas bolas de Burney, posso matar... Não precisamos trapacear. Nós mesmos vamos concluir essa torre. Minha Hugar faz ele funcionar. Estou ligado a ele pela magia do seu reino. Você deturpou nossa água sagrada. Temos todos os motivos para matar você. Bem pensado. Deviam te chamar de divindade da retrospectiva. Sabe tudo depois que acontece. Eu termino a inscrição. Construtor, você fica. O resto de vocês vão. Algis. Uma proteção. Seu covarde. Algoz da minha raça. Desleal. Rouba espírito. Não construa a torre para não deixar inimigos entrarem. Foi para vocês não saírem. Você pensou que eu podia matar meu povo sem sofrer castigo ou nem pagar o preço? Você, seu filho cabeçudo. A vida deles foi o queijo da própria arrogância. A cabeça está aí sem mostrar como eu posso alcançar. Não é fechada aqui. Não é fechada aqui. Seus ossos serão a sustentação de um novo mundo. Corre... Já caiu? Já tombou? Você deu forma aos nove mundos, mas não é quem os controla. Controlar? Eu só quero viver para além deles. O tempo de vocês passou. As estações nunca andam para trás. Se o nosso tem excesso, farei com que você os divida conosco! Aí, acabou. A paz foi mais fácil. O Yodon está morto? E a magia dele morreu com ele. Isso te preocupa, trapaceiro. O que está insinuando? Você estava por trás disso? Seu falsário sem honra. O que você sabe de honra, Freya? Foi para a cama com mais homens que todos os quartos em Midgard. Quem é você para falar de desejo sexual? Você virou pai de um lobo. Não vou ouvir sermão do senhor das regrinhas, que fica desconfortável só de pensar em fazer cumprir a lei. E antes que ameace brandir seu martelo, Thor, lembre-se. Sem ele, você não seria melhor que um troll. Só que duas vezes mais burro. Oh! Você é um escroto e inflamado com o pus mais fétido de Ymir. Juramento algum suporta esse abuso. Mas você não vai quebrá-lo, Rave. Não pode. Todos os seus esforços para evitar o destino só jogam você mais adiante em seu curso. Se não tiver cuidado, você pode ser o autor da própria destruição. Ignore-o. Ele está de mãos atadas enquanto o filho estiver capturado. Um pouco de ferro nos dentes e ele se calaria. E agora, ó sapiente, voltamos ao mesmo tempo e partimos. Ragnarok está por vir e não estamos seguros. Pode ser que haja uma solução em Yotunhai. Chamam de magia da Ruga. Irei até lá para vir pessoalmente. Até eu conseguir a Amar, o filho de Loki não pode sair daquela ilha. No futuro, ela servirá de santuário para todos os lobos. Eu vigiarei como se fosse sangue do meu sangue. Então eu deixo o reino em suas boas mãos, minha rainha. Se as minhas estiverem vazias ao meu retorno, com elas agarrarei meu destino. Beleza, terminando aqui, se matar o contor. Agora nós temos que ir lá para... Ué. Onde está a missão? Destorçar. Ué. Estou uma viagem rápida aqui. Estou um... Onde o portão de Yotunhai. Será que é para... Ah, é para cá, ó. Tem que ir lá. Torre de renda. Começou uma viagem. Estou um... Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui agora. Conseguimos juntar as peças para a Fórmula Alistra lá do Lobo, né? E derrotamos o construtor, né? Agora, como ele falou, a gente vai lá para Yotunhai, né? Saber o que acontece. Mas isso aí vai ficar com o próximo vídeo. Galera, deixa seu like para o canal aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos episódios aqui, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Fui.